Umbanda do Brasil, W.W. da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos Postulado V, no que diz respeito ao karma causal do cosmos espiritual Queremos e ensinamos a existir uma vida de ascensão original, isto é, a primeira via de evolução dos espíritos dentro do espaço cósmico e que já definimos acima como vazio neutro ou cosmos espiritual própria do karma causal Nessa via, a evolução é infinita, isto é, o arcano não revela que obedece a uma reversão, a um limite a um ponto final, etc. Diz que saímos dela e temos que voltar a ela Como karma causal, admitimos ser a lei básica fundamental, estabelecida pelo poder supremo de toda a eternidade a fim de regular e educar os estados consencionais dos seres espirituais em relação direta com o uso do chamado de livre-arbítrio Como livre-arbítrio, admitimos ser a percepção consciente, própria do espírito, de poder expandir suas afinidades virginais ou as vibrações volitivas de sua natureza, sem cerceamento, sem limitações Lei kármica estabelecida, frisamos, para regular, educar em relação direta com um sistema evolutivo completamente vedado, pelo arcano maior, quanto ao seu funcionamento essencial Revela somente da existência desse cosmos espiritual Já o denominamos, em obra anterior, como o reino virginal Nessa primeira via de evolução, dentro de uma linha ou desse dito sistema evolutivo, distinto desse que vamos definir como karma constituído, isto é, sem tudo isso que já conhecemos como lições experimentações, provações, reajustamentos, etc. próprios do universo astral Com sua disciplina imposta, posteriormente, a fim de reajustar a trajetória dos espíritos nessa segunda via de evolução que conscientemente escolheram quando se deu a queda ou descida para ela É bom que lembremos ao leitor que naquele cosmos espiritual os espíritos habitavam e habitam ainda puros, completamente isentos de quaisquer veículos provenientes da citada substância Assim, para que se entenda o porquê dessa queda e ainda o porquê da criação do universo astral temos que falar da origem do sexo